Olá torcedor do Gigante da Colina! Seja bem-vindo ao nosso canal! Aqui vocês terão acesso a diversos tipos de notícia do Vasco de hoje, que deixarão vocês informados e também que irão te entreter em momentos de descanso, inscreva-se e ativa o sininho para receber as principais notícias do Gigante da Colina. Torcedores pedem o treinador Dorival Júnior no Vasco após sua saída do Urubu. Nesta sexta-feira dia 25, o Mundo da Bola foi surpreendido com duas notícias que pairaram no rival do Vasco, o Flamengo. O dia começou com informações dando conta de que Vítor Pereira negocia sua contratação no Clube da Gávea. No final da noite, veio à tona que Dorival Júnior não será o técnico do Flamengo na próxima temporada, pois ficou incomodado com o golpe sofrido e pediu para sair. Assim que a progressão da informação foi ganhando as redes sociais, a torcida o Gigante da Colina foi abordando o assunto e logo, Dorival Júnior foi pedido por muitos torcedores cruzmaltinos. O Vasco está sem técnico e muitos acreditam que Dorival cairia como uma luva em São Januário. No entanto, a escolha é polêmica, pois outra parte da torcida não quer ver o retorno do treinador ao Vascão. Dorival Júnior foi técnico do Vasco em duas passagens. Em sua primeira jornada pelo legítimo Clube do Povo aconteceu em 2009 e, sob o comando do treinador, o Vasco conquistou o título do Campeonato Brasileiro da Série B. Dorival voltou a ser técnico em São Januário em 2013. O Gigante da Colina terá um grande investimento das 777 partners no elenco para a próxima temporada, dessa forma, neste período de fim de ano e época de Copa do Mundo, a diretoria não parou de trabalhar de olho em montar um time competitivo para 2023. Deixe seu comentário se é a favor ou contra a contratação de Dorival Júnior para o Gigante da Colina.